Arara Azul Do Mato Grosso do Sul Arara Azul Símbolo da resistência Da vida do Pantanal Do Mato Grosso do Sul No universo pantaneiro Celeiro do mundo animal Vai desenhando no céu Um colorido natural O alto dos manduvis Repousa sobre o nial Terço do ciclo da vida Povoando o Pantanal Arara Azul Símbolo da resistência Da vida do Pantanal Do Mato Grosso do Sul Arara Azul Símbolo da resistência Da vida do Pantanal Do Mato Grosso do Sul Abre as asas sobre nós Como é bela a sua cor Parece um manto azulado Pintado por nosso Senhor O sol desponta sobre a mata Brilhando sobre a pluma azul Ornamentando a natureza Do Mato Grosso do Sul Abre as asas sobre nós Como é bela a sua cor Como é bela a sua cor Parece um manto azulado Pintado por nosso Senhor O sol desponta sobre a mata Brilhando sobre a pluma azul Ornamentando a natureza No Mato Grosso do Sul Arara Azul Arara Azul Arara Azul Arara Azul Obrigado.